Voltou? Ah, voltou, voltou Voltou A gente tava... Pô, vocês perderam A curva maravilhosa que eu consegui fazer, Chet Fiz uma curva agora, olha De dar inveja Agora a Maju que tá dirigindo Não tem nada a ver Se bater Espero não fazer nenhuma carregada Se não Vou ficar com cara de tacho Se acontecer alguma coisa Eu não tenho nada a ver com isso Maju Maju, o que é isso? Meu Deus O que é isso, Maju? Passa por cima da grama Faz um pouquinho O motorista Pode correr O que? O Chet Não tem medo de morrer Esquerda... Opa Caralho! Maju do céu Eu passei na grama de novo Eu tenho medo de fazer a curva Muito aberta Não, mas eu tenho que fazer Eu acabo fazendo fechada demais Não, faz mais suave Olha as crianças Cuidado que ela não sabe dirigir Cuidado que ela não sabe dirigir Maju fez curso de motorista no GTA Pega aqui a direita Consegue? Aqui? Suave Suave, suave Vai suave Meu Deus Boa Eu definitivamente não posso dirigir Aqui pega a esquerda Suave Tranquilo Foi bom Olha o cachorrinho Agora buzina Bibi Cuidado aí Olha pra frente Boa, boa A gente não foi pra lá, pra aquele lado Não né? Não Ai que solzinho gostoso Que só alegria Bom, o Paquete está chegando agora Estamos dando um passeio aqui na Vila Olímpica De Tóquio 2025 Essa aqui é a Vila Olímpica né? O Paquete investiu em água de coco para os atletas Ó, toma a família Vai no meio, vai no meio Tô brincando O cabelo roxo Agora você ouviu? Cabelo roxo? Eu escutei, cabelo roxo Nossa, mais um Nossa, olha que legal aqui amor Tá bonito aqui hein? O céu aqui tá muito bonito Que vibe indescritível Nossa Pega aqui ó Pega aqui o cortador de grama O cortador de grama dando sopa Pega aqui ó Nossa, mas eu tô muito feliz hoje Cuidado com o maníaco do parque Ele é o maníaco do parque Que isso Tô brincando Ó a lombada Eita Vai, tenta fazer o negócio do skate Não Vai mais justo Uau uau Puta, como a gente fala que a gente ia? Uau uau Vai pro esquerdo Tá todo mundo ultrapassando nós né? Será que a gente tá muito lento? Ah, saca esse cara aí vai Esse? É Não, ele tá na grama Vai na grama Não pode? Puta que pariu Não, eu tava brincando Puta merda Cid Eu tava brincando Porra Porra, mas eu tô fazendo os negócios com vocês só que eu acredito porra Saco Ah, porra Eu tava brincando Que eu lá sei quando você tá brincando quando você tá falando sério? Eu também não sei Então para de falar É Mas 2021 você tá acreditando em mim? Vou pegar a próxima direita Passa no pé do guardinha, duvido Tá duvidando Mas o curvas Como assim? Vocês tão usando minhas curvas Olha a lombada agora, segura a lombada. Segura a chefe. Segura a chefe. Para, vai devagar. Fala novamente curta agora. Essa boa foi perfeita. Agora que é o mistério do negócio. A gente vai pegar uma trilha agora. Esse é o caminho proibido, Maju. Chegou o momento do caminho proibido. Nossa, aqui é muito proibido. Nossa, pegando a trilha proibida. Aqui vai cair, certeza. Aqui não estou nem a pegar nada, porque vai cauzinho. Estou regulando a velocidade aqui no breque. Você está indo na banguela. O que é isso? Ih, rapaz, olha lá. Falei que era proibido. E agora? Ah, proibido. E agora? Olha, tem uma ponte lá em cima. Ai. Vamos lá. Vamos. Sabe? Só ir na parede direto? Olha aí, se a gente... Caramba, mas o que é isso? Nossa senhora, achei que ia cair do negócio. E aquele casal seguiu a gente e se fodeu. Vocês estão voltando também. Segura, gente. Segura, gente. Segura. Ai, cacete de agulha. Ai. Nossa senhora. Nossa, isso tá difícil. Segura, gente. Puta que pariu. Acho que não é feito pra isso, não. Puta que pariu. Foi uma péssima ideia. Caralho, que ideia burra. Nossa, que ferido, filha da puta. Nossa senhora, essa ideia foi burra. Força, Maju. Nossa senhora. Ai, minha perna. Ai, tá ficando descer essa moça. Cuidado com a criança. Ah não, pera aí. Pega a esquerda aqui. Pega a esquerda aqui. Pega a esquerda. Ai, cara. Ai. Nossa, que ideia idiota que foi essa. Puta que pariu. Cara, eu não sabia que era assim. Ah, escutou o chat? Você fodeu, né? Vai pra lá. Olha o chat tremendo. Aqui não tem jeito. Ai, caralho. Que pariu. Ai, meu Deus do céu. Aqui não tinha pra ver. Nossa senhora. Você queria vir aqui. Aí, pega uma ponte. Isso tudo pra pegar ponte. Aqui é bonitinho também. Aqui atrás. Olha a ponte, porra. Aqui vocês queriam ver o chat. Valeu a pena? Caralho. Caralho. Que rolê. Você consegue dar uma volta aqui, ó. E ficar de frente ali na ponte? Aqui eu não sei se eu consigo, hein. Não. Tem gente atrás? Você é motorista. Tem que olhar. Agora dá. Cacete. Para de ir rápido. Eu não estou nem pedalando. Então eu não vou conseguir. Vai. Vai lá, vira. Aí, ó. Para aqui na ponte. Mais um pouquinho pra frente. Aí, aí. Assim? Aí, aí. Aí tá legal. Acho que tem que parar de lado. Pode parar, pode parar. Quero fazer um papel de parede pro chat. Será que pega a lua daqui? Espero que sim. Acho que não vai pegar a lua. Vai pegar a lua chat? É? Eu acho que foi igual. Vou no BBR, porra. Olha o Di Maria aí. Que é Di Maria? É nice. Vamos lá. Acho que não era ele, não. Peraí, 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 peraí. Aí. O pessoal passou. Estamos atrapalhando aqui. Desculpa, viu? Eu sou canhoto. Olha, tem uma seta aqui, olha. Que é só válido pra ir pro outro lado. Eu queria tanto dar uma volta pra lá. Mas eu acho bonito pra lá. Pra lá? Mas eu acho que a gente perdeu o time. Tá bom. Velocidade. Mais vezes aqui. Temo, temo mesmo. Vamos fazer isso? Vamos. Combinado? Vamos. Contrato assinado? Contrato assinado. Combinado. Isso. A parte é o Ronaldo. Vem. Vem aqui, olha. Boa, Ronaldo. Boa, Ronaldo. Boa, Ronaldo. Vem aqui, olha. Vem aqui, olha. Ah, essa perna aí. Desce em frente, não. Vambora. Não. 3,58. Opa, acidente, acidente. Tô aqui, tô. Vou mais um. Olha, papai. O alarme prepara 8 minutos antes. Ah, acabou. Boa, chete, porra Passeio de bike acabou Triciclo, né? Triciclo, tipo As aventuras de Bob Aí entreguei a idade Oi? Já carimbou? Já Valeu, amigo O que? Pagar? Como assim? Tu não pagou já? Paga na hora Paga depois? Que milagre esse no Brasil Que você paga depois as coisas? Porque se você fica tempo a mais com a bicicleta Você tem que pagar o tempo a mais, entendeu? Aí você ia pagar só taxa, né? Oi? Pagar só taxa depois, não? Peraí, então eu me ferrei Eu que vou ter que pagar? Nossa, eu deixei você vir que era pra você pagar Eu me ferrei, então Você quer que eu pare? Eu também Opa, pagamento Boa tarde Boa tarde Ela vai pagar, tá? Pega aí, otário Gostei do parquinho aqui, hein, mano Legal pra caralho Vocês conseguem mesmo ver a lua lá em cima? Eu achei que naquela hora não dava pra ver, não E agora? Quer tomar um caldo de cana? Cadê aquela menina que foi simpática comigo lá do fantasma? Ah, é ali, né? Eu vou lá na menina do fantasma Você tem caldo de cana? Caldo de cana, não Putz, não tem caldo de cana Não tem não Quanto que é o álcool gel aqui? Álcool gel aqui? De graça? É, de graça, todo gel É? Eu não pago não É a matéria dessa aí Olha, tá dando risada na minha cara Essa mulher aqui Olha, tá rindo na minha cara Eu te processo O rapaz fantasma tá vindo O rapaz fantasma tá vindo Não, eu tenho um canal no YouTube sobre caçar fantasma E ó, vou falar uma coisa pra vocês Sou experiente no assunto Eu tô sentindo um clima pesado aqui Deixa eu botar minha mão aqui dentro, peraí Ih, mano Tem um clima pesado Aqui tem fantasma aqui dentro Tá assistindo a live aí, mano? Olha lá os fãs de caça-fantasma aí Tudo bom, tudo bom? Tudo bem, tudo bem Falando em fantasma, parece os ghost E aí, tudo bem? Porra, aí sim, beleza Aí eu fico com medo Tem fantasma aqui, tô te falando O que é isso? O que é isso? Caiu? Eu tropecei aqui, ó Nesse degrauzinho Caralho Que susto O Cid faz uma resenha monstra Para não levar nada Ué Mas o princípio da vida é esse É enrolar e não levar nada Aqui é um coronavírus É piadas De montão Mas eu queria comer alguma coisinha Quer um pastel? Tem pastel lá Mas pastel é um alimento universal O médico receita pastel às vezes Como você não tá com estômago bom A melhor coisa É comer alguma coisa pior ainda Porque daí o estômago fica pior E aí você fala Caralho, eu tava com estômago bom Entendeu? Aí você repensa na sua vida Você fala Agora que eu tô com estômago ruim Tá vendo só? Eu não posso reclamar Achando que eu tava com estômago ruim Se eu não tava Faz sentido o que eu falei? Não É claro que não Menos com menos dá mais Já dizia o Átila Eu tô com a música do MC Pose na cabeça Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Nunca ouviu essa música? É o Pose do Ruth Você teve reação vacina? Zero, cara Zero Zero reações Eu comentei já, né? No dia que eu vacinei No dia seguinte Ficou aquela dorzinha de soquinho no braço do colégio Sabe? Com o amiguinho daquele soquinho no braço É só Aí depois já 100% Só tive reação positiva Ai, que gostoso fazer live de IRL de tarde Nossa, que delícia Chetizão Ah, dá pra pegar alguma coisa aqui Ó, polvilho Polvilho é bom Se tá ruim do estômago Polvilho é bom pro estômago Ó, chupa chups Você sabia que quem fez o logo da chupa chups Foi o Salvador Dali? Sabia disso? Sério Sério mesmo Salvador Dali que fez o logo da chupa chups Salvador Dali da onde? Da Bahia É verdade? Claro que é verdade Pesquisa no Google aí Chupa chups Salvador Dali Porra, mas peraí O monstro aqui tá 11,90 Tava mais barato lá Fui enganado, Maju Lá tava... Ah, não Lá tava 13 Eu achei que tava 10 Olha, fanta de limão Fanta de limão? Isso é um erro, né? Ah, mas damos 5 passos E economizamos 2 reais Se a gente der mais 5 passos A gente economiza Aposto que economiza mais 2 Tá bom Obrigado, obrigado Oi O que? Nada Fala, não ouvi Eu ia pegar os coisas com o vídeo Pega, ué Sabor queijo, hein Não? Sim Nossa, isso aqui é tão gostoso Eu adoro esse amendoim Não, não, não Não, não, não Não, não, não Posta muito caro, não Mas esse amendoim é uma delícia Amendoim doce Não, não, não Eu gosto de amendoim, mas eu gosto mais do meu dinheiro Cuidado aí que ela passa nota falsa, viu, mano? Oi? Ela passa nota falsa Acredito que não Confia, confia no que eu tô falando Apaga aí, otária Não sei como é que a Majuna mora comigo, hein Olha só Tem um negócio de bike aqui, ó Caralho Eu quero isso aqui Pô, eu mal consigo andar no triciclo, né? Imagina isso aqui Será que é mais barato? Com certeza é mais barato Eu vou descobrir só por caráter informativo pro chat Opa, licença, quanto é que é o aluguel? Dá pra comprar 10 reais Tem triciclo? Tem, tem dois? É 25 a hora? Tá, obrigado É, 5 reais mais barato Antes da entrada do Vila Lobos, ó Fica a dica aí pro chat pão duro Agora, eu queria saber andar de bicicleta Que é pra poder alugar isso aqui, né? Porra, imagina Isso de que volume é esse na sua calça? Ué Meu pinto Deixa eu subir as calças que tão caindo Deu certo? Sim Não tava passando? Não, mas que nem a gente tava com problema Ih, reiniciou a máquina Teu cartão foi planado Oi? Você passou com o meu cartão ou com o seu? Com o meu? Meu cartão foi planado, então Eu guardei 3 milhões de reais nesse buraco, Maju Peguei Não, não vou pegar não Vou deixar pra outro dia Eles vão no motel Eles vão no motel, Maju Olha os caras Os caras achando que é de transe Até parece Os caras bobo demais Tô lendo 2021 É, os caras tão o quê? Os caras pensando em sexo em 2021 Meu amigo Pelo amor de Deus Como é que um pinto vai subir na pandemia? Você tá louco? Olha em volta Se o teu pinto tá subindo Você é um psicopata É impossível Não, mas é sério Onde que a gente tá indo? Motel Onde que a gente tá indo?